Eu posso apertar o botão? Posso colocar a vinheta aqui pra você ou não? Por favor, Anderson. Você tava aí toda desorganizada aí, fazendo suas bagunças aí com os microfones. É, eu tava rindo aqui mesmo. Então tá bom. Posso apertar o botãozinho aqui? Por favor. Vamos que vamos. Agora, direto da redação, Repórter 98 e a informação. Oferecimento, odontologia rec. É a primeira edição do Repórter 98, Silvia Vilarinho, odontologia rec nessa edição e o que você destaca pra gente. Bom dia, Anderson. Um ótimo dia a todos. Quarta-feira, dia 20 de setembro. Agora faz 24 graus em Apucarana e não existe a previsão de chuva pra hoje. A chuva deve chegar na semana que vem. Existe a previsão de chuva pra semana toda. E durante a tarde deve fazer 32 graus em Apucarana. Bom, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reunirão nesta quarta-feira para decidir se suspendem o envio à Câmara dos Deputados da nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A sessão está marcada para as duas horas da tarde. A acusação foi apresentada na semana passada pela Procuradoria-Geral da República e aponta Temer como líder de organização criminosa formada por políticos do PMDB na Câmara. O presidente também é acusado de obstrução da justiça nas investigações da Operação Lava Jato. E Arapongas deu início à fase de teste do projeto Muralha Virtual Veicular, iniciativa do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e região, o CISMEL. Duas câmeras foram instaladas na Avenida Gaturamo nesta semana e constam com o sistema de monitoramento OCR, reconhecimento óptico de caracteres na tradução literal. Com essa tecnologia, não só placas de veículos serão identificadas, mas também será feito vídeo monitoramento de via. A expectativa é que o projeto comece a funcionar no final de outubro, quando as câmeras do sistema de monitoramento do município serão, que estão em manutenção, serão reinstaladas novamente. E a Autarquia Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esportes de Juventude realizam neste domingo, dia 24, a segunda etapa do circuito de corrida de rua das escolas municipais. Cerca de 600 alunos participarão da competição, divididos aí em três categorias, a categoria A, B e C, com percurso de 400, 600 e 800 metros. Dezenove escolas municipais terão representantes aí nas provas de velocidade. A largada da segunda etapa do circuito de corrida de rua das escolas municipais será às dez horas da manhã, em frente à escola municipal vereador José Ramos de Oliveira, lá no distrito de Pirapó. Bom, pra fechar a nossa segunda edição, vamos para a cotação de mercado, porque o dólar e o euro abriram os trabalhos hoje operando em queda. O dólar é cotado perto dos três e treze e o euro a três e setenta e cinco. E às doze horas eu volto mais uma edição do Repórter e essa edição das dez horas tem um oferecimento de Odontologia REC. Você ouviu Repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas. Oferecimento Odontologia REC. A saúde bucal é essencial para a sua qualidade de vida. Odontologia REC, uma clínica odontológica completa que atende a todas as especializações. A mais avançada tecnologia em equipamentos, uma equipe de especialistas e um atendimento personalizado. Tudo isso tem um propósito, o seu sorriso. Odontologia REC, estética odontológica ao alcance de todos. Avenida Curitiba quinhentos e vinte e quatro em frente ao Posto do Alemão. Agende sua consulta. Ligue três um dois dois zero dois meia quatro ou nove nove oito três nove oito três cinco quatro.